Música Salve galera, to class paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho mostrar pra vocês aqui como que faz pra entrar na base de invasão Pode ser de vingança, invasão dos Ciders, tá? Sem precisar utilizar o C4, utilizando aí motor ou gerador, beleza galera? Então já deixa o likezão pra fortalecer aí de início e vamos entrar aqui que eu peguei a base player 5291, vamos lá! Galera, chegamos aqui, tá? Tem um porém, pra você poder tá fazendo este bug aqui, a base vai ter que ter recursos para você poder coletar, tá? Aí você vai fazendo o teste aí, pra ver... pera aí, vamos pegar essa moto aqui, pra ver como que você faz pra entrar Se você pegar, no caso, essa base aqui galera, eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz pra entrar nessa daqui, beleza? Aí você pode tá utilizando esse mesmo esquema em uma outra invasão aí, se tiver disponível também, tá? Ó, tá vendo? Você vai precisar de uma machadinha, né? Ou uma picareta galera, no caso aqui, essa pedra eu vou ter que tirar essa pedra daqui E essa árvore eu vou ter que tirar ela daqui também, pra eu poder tá entrando aqui nessa base Pode ter outra forma de eu tá entrando nela, tá galera? Porém, eu vou quebrar essa daqui que ela ficou mais... ela vai ficar mais fácil, tá? Ó, pra quando eu colocar o modo automático aqui, essas coisas aqui não me atrapalhar, tá? Deixa eu tirar essa árvore aqui também, beleza? E ó, eu vou colocar no modo automático, pode ver essa árvore aqui, tá vendo? Ela vai tentar pegar a árvore, tá vendo? Ó, no automático, beleza? Aí a gente vai colocar o gerador aqui, né? E na hora que ele foi pra pegar, a gente empurra o personagem pra entrar dentro da base, tá galera? Deixa eu ver se eu acho uma posição legal aqui pra tá jogando Deixa eu ver como é que ficou Vamos ver se vai, tá galera? Ó, ó, não foi, beleza? Vamos lá É só pressionar o personagem pra entrar dentro da base Acho que foi muito colado ali com a parede Mas vamos continuar tentando aqui, tá? Senão eu mudo, beleza? O ruim é que tem logo esse negocinho aqui, né? Ele tá muito colado na parede, tá? Mas vamos lá Vamos reposicionar ele aqui Vocês entenderam como é que funciona, né? Então pode ter pedra, galho no chão, arbusto Acho que ficou colado de novo Deixa eu tentar colocar ele um pouquinho mais pra baixo, tá? Também não pode ficar muito, senão você acaba colando na parede, né galera? Beleza? Ó, vamos ver se vai Ó, não foi Pelo menos agora ficou mais fácil pra se movimentar, né? Olha lá, vamos ver E não tem nada aqui também impedindo Acho que ele ficou Opa, vamos de novo Vamos reposicionar ele Opa Reposicionar ele Ele tá muito pra cá Deixa eu tentar colocar ele mais pra cima Opa Aqui É que pelo teclado isso aqui é uma maravilha, né galera? Ó, agora sim Vamos ver se vai Beleza? Deixa eu ver aqui Aê garoto Caraca, mano Você viu? Pera aí Agora sim Vamos ver se vai O negócio pega e vai mesmo, né mano? Não, então olha aí A posição a gente não gastou C4 nessa base Quem tava na live? Comenta aí no chat aí A gente tava na live Eu peguei essa base em live Eu explodir com o C4 ela aqui E tem um baú só essa base, galera Um baú só Falei, mano Eu vou colar a pasta aqui Eu vou tentar entrar nela aqui É... Fazendo o bug, né? Aí foi o que aconteceu, galera Tá? Então olha aí Tá? A base pra gastar o C4 Ela não vale a pena Ok? Ela não vale a pena Mas pra não gastar nada E ganhar esses recursos aqui Vale muito a pena, beleza? Aí eu posso tá Fechando o jogo Completamente aqui agora, né? E entrando de novo É... Pegando ali o... O gerador, tá? Mas... Vai vir zumbi aqui pra matar? Não quero matar zumbi não Eu tô cheio de gerador na base, né? Então deixa eu fechar aqui agora O jogo só tem um baú Só tem um baú essa base Tá? Mas se você pegar ela aqui É só esse baú É... A gente abriu, né? Não tem mais nada Deixa eu fechar aqui o jogo E abrir de novo E olha aí, galera Apareci aqui, tá? E os itens estão Todos aqui comigo, ó Filetinho amarelo E tudo mais Beleza, galera? Então considera deixar o likezão aí Pra fortalecer Manda se curtiu, tá? Vai tá com a playlist aí De invasões aí na descrição Pra você poder tá assistindo também Beleza? Grande abraço E... PUL! 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 Obrigado.